Essa vai para o YouTube Vai lá ajudar aqui, filho Puxa o freio Ajuda pra mim voltar Ajuda Como é que eu vou aqui agora? Boca, droca Próximo tombo Aí quando tu preparar, tu faz assim Aí quando tu preparar, tu não mexe, aí você prepara Só faz assim Fala, filho Empurra ela? Não, vai ajudar ela Empurra Ele tem uma coisa que você tem aqui Para o perfil Ele tem uma coisa que você tem aqui Que vai ter que segurar? Vai ter que segurar Vai ter que segurar Vai ter que segurar A CIDADE NO BRASIL